Oh, 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 eu tô fudido Repetindo a mesma jornada Os inimigos tomam no rabo Não é tempo para vacilar As pernas do último mestre Jogaremos forte bem no meio É uma pena não terá recheio Oh, 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 eu tô fudido Oh, 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 pokémon Falta um 386 Oh, 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 é impossível Oh, 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 essa jornada é infinita Pokémon Pokémon Emerald, versão brasileira GB de BR